E aí pessoal, 13 CAUS aqui! Começando esse dia de batalha de uma forma mais calma possível, com essa música aqui. Olha que coisa linda. E estamos aqui nos meus mapas preferidos, no mapa preferido de Barwon, que é no cemitério. E temos visitas, o Stalker está andando por aqui. O que vai ficar ali? Tô pronto, invoquei o legião. O Arkenys está todo legionário aqui. Nossa, maneiro demais, cara. Parece até que deram uma mudada no desenho dessa classe. Nossa, tá muito da hora. Enfim gente, o que a gente vai fazer aqui? Hoje, vamos abaixar um pouquinho, vamos tirar essa música que tá calmo demais. Mas... Quero lutar longe desse esqueleto aí, cuidado pra não sentir frio. Vamos lá, vamos tirar. Agora, hoje vai ser diferente. Hoje vai ser a melhor de três. É... Pões serão liberadas e em cada round, cada jogador terá que usar uma classe diferente. Temos o Arkenys, que vai começar com essa daqui. A Rogue. E o GX com o Paladino. Agora vou perguntar aqui se eles estão prontos. Vocês estão prontos, crianças? Vocês estão prontos, crianças? Vocês estão prontos, crianças? Mas... Eu não ouvi direito... Eu não ouvi direito Andava na terra, voava no mar Não, pera, a música errada LUTEM! Não, pera, não é assim que se escreve LUTEM! LUTEM! The battle begins, let's do this! Que vença o vencedor, passou, vamo lá, paladino contra... Contra Rogue, porque se falar Vampiro fica meio confuso Parece que o Arcanic tá levando pior aqui agora Não tá muito equilibrado não, as duas classes são de perto O Heavy tá passando por ali Eu vou ver o que que eu vou fazer aqui A chame, isso tá me vendo ali, tá passando por ali, usaram poção Essa batalha vai ser um pouco maior, parece que é uma batalha épica Ali o Deji tá ali andando ali, meu bichinho tá aqui embaixo E o pessoal tá lutando e parece que o Arcanic vai perder Arcanic perdeu, muito bem Laguei no começo Boa, boa GX Ahn... Agora muda a classe GX Essa partida foi da hora, mas vai... Muito bem, agora GX vai de Necromancer E Arcanic vai de Dragon Slayer E Arcanic vai de Dragon Slayer Vamos... 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 Vamos ver mais de perto Quero ver caveirinhas nascendo Vamos entrar aqui mais de perto pra ver como é que está sendo a batalha, mas estou ansioso. Ih, não, os dois estão de Dragon Slayer? Eu não estou... Caraca, cara, se o Arcanismo morrer agora, ferrou. Caraca, será que o GX vai ganhar, cara? Olha como é que está ficando, olha o gol, olha o gol, olha o gol, olha o gol, olha o gol! Ai, 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 quem vai ganhar, quem vai perder, quem vai ganhar ou perder? Eu... não... acredito. Eu... não creio. Não acredito, não acredito! GX? Você venceu, cara, meu Deus! Você venceu o Arcanism, velho! Caraca Eu tô Tipo, eu tô de boca aberta Nossa Fatality, cara O GX quer lutar contra mim, né Então, já que o GX quer tanto lutar contra mim Vamos lutar, só que dessa vez Eu vou mudar a minha estratégia Tá bom Mataram Eu vou lutar com o GX, então Já que ele queria isso Então, vamos ver Isso aqui é como que se diz Galinha de casa, a gente não corre atrás Deixa ele aparecer Ih, o Arcanius foi embora E aí, cara Caraca, deu um bug do caramba Nossa, tá bugando demais, cara Acho que ele vai vencer Lembrando que eu não tô usando poção Ih Cadê a pipoca? Ah tá, que a gente voltou Então, gente Esse espírito do cemitério tá aqui Caraca De novo De novo caramba, filho Chega Chega, eu venci Eu venci Chega Ai, 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 ai Tô cansado, velho Tava estudando Cheguei agora Tô cansado E como diria E como diria Jaiminho Carteiro Do Chaves Eu quero evitar A fadiga Faladino vs Necro Com o Lorde não tem Melhor de 3 Ah, é verdade Comigo não tem melhor de 3, não E ainda mais Tô bem cansado É que tá um calor Celestial Pra não ser o contrário É, mas os dois Tão lutando Contra o outro Quem tá usando o que? Ah Ué Tão lutando de novo? Já vou finalizar, gente Vou ficar aqui Assistindo essas minhas batalhas Mas eu quero agradecer A todo mundo Que acompanhou essa série Do canal Série entre aspas, né? É uma coisa diferente A todos os stalkers E as pessoas que dão like Porque tá se tornando raro Cara, vamos fazer um negócio Uma visualização Um like Pelo amor de Deus Façam isso Porque as pessoas Vêm até Até veem os vídeos Só que não A verdade tende a ser Tá meio decepcionante Mas enfim Vou finalizar aqui E o novo campeão Obrigado 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 GX Obrigado Arkaneus Obrigado Liu Deige E obrigado Projeto de Caveirinho Que não é caveira E obrigado ao Pottergast Que tá acontecendo aqui atrás Então gente Valeu Falou E até Mais Vamos ver se acontece Mais alguma coisa Da hora Do aqui pra frente Alguma coisa nova Pra gravar Fui Tchau Fiquem com Deus E é isso Tá bom Chega